Você sabe se essa situação é verídica? Você é levada pelo que as pessoas falam. Eu sou levada pelo que as pessoas falam. Então, você tem que saber o que é verídico. Tem que ouvir, absorver, digerir e pensar. Porque do jeito que você está aí, você ouviu a informação e está em choque. Porque você ouviu uma coisa que você não sabe se é verdade ou não. Não posso ficar em choque? Claro que você pode. Você é de meu jeito. Mas você tem que falar, não é?